Música É o seguinte pessoal, eu tenho um recado pra dar Tá no ar a temporada de 2013 Do programa Música Ambiente Então fica ligado Não perde nenhum episódio É domingo, às 11h30 da manhã Na TV Candidense, todo mundo convidado A dupla começou de uma brincadeira Ela tem uns 5 anos que faz hora comigo E a gente sempre tava tocando na noite Cada um pra um lado e um tinha interesse pelo trabalho do outro Aí nós resolvemos fazer essa mesclagem de repertório Tá eclético Passa por pop rock, MPB Axé, sertanejo Tudo que pedirem Nosso objetivo é atingir Todas as tribos A gente é influente Por muitos estilos Porque nosso repertório Por ser muito variado Tem região Cazuza Tem Axé Vete Cláudio Leite Tem Time Thiago A gente tentou casar isso o máximo possível Não tem aquela receita de bolo mesmo Pra seguir não A gente começou tem praticamente dois meses A princípio A princípio somente trabalho cover Intérpretes mesmo Mas nós temos trabalhos autorais Que a gente tá esperando um momento Pra poder fazer essa inclusão E ir mostrando aos poucos os trabalhos É, redes sociais É, redes sociais Como que tá? O meu tá Diego Chaves O meu tá Lara Lacerda J Me acha ela facinho Twitter Lara Lacerda J também Instagram também Lara Lacerda J Telefone pro contato 031-9744-8521 E... 379826-0652 Eu sou um poeta E não aprendi a amar Quem sabe ainda Eu sou uma garotinha Lara e Diego Valeu E aí E aí E aí